Vai conduzindo a bola pro ataque. Di Maria. Que chance! Real! Gol, gol, gol! Caiu! Desempate no finalzinho. Um erro da defesa que vai custar muito, muito caro, Caio. Esse cochilo no finalzinho provavelmente vai custar uma derrota, Thiago. Ele tirou a bola da defesa e do goleiro no cruzamento. Aí a conclusão ficou muito mais fácil.